Salve, salve galera! Estamos chegando com notícias do Cruzeiro. Pois é galera, o diretor de futebol Ricardo Drubisky conversou com jogadores que criticaram o elenco do Cruzeiro. A principal referência do Cruzeiro, o goleiro Fábio, analisou que o Grupo Celeste precisa agregar valor para conseguir o principal objetivo em 2020 que é o acesso a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente tem que ser bem transparente em todos os aspectos, dentro e fora do Cruzeiro. Sou muito direto. Eu acho que o Cruzeiro hoje precisa com certeza de jogadores em grande forma física e psicológica para conseguir o acesso a Série A. Temos bons jogadores, boas promessas, mas é um momento novo para todos nós. Já o lateral direito Edilson deixou o aviso para os gestores de futebol do Cruzeiro. A gente espera que possa vir reforços, como o Fábio falou. A camisa do Cruzeiro é pesada e com o que a gente tem aqui hoje, acho difícil a gente subir. Eu espero que a direção e todos que vêm tocando o Cruzeiro neste momento saibam da responsabilidade grande que temos de subir para a Série A. Para isso, a gente precisa de um time forte, um time guerreiro, para que a gente encontre forças e faça o que o torcedor espera, que são grandes jogos. Analisou o lateral. Diante dessa exposição, os gestores do Cruzeiro conversaram com os atletas. Segundo o diretor de futebol Ricardo Drubisky, os jogadores opinaram na ânsia de ajudar o clube. Drubisky disse que o clube contratará mais dois ou três reforços. O dirigente afirmou que o técnico Enderson Moreira conseguirá encaixar o time, que pouco evoluiu com a Dilson Batista no comando técnico. Nossa equipe vai se acertar. Não quero passar açúcar na boca de torcedor. Sei que é muito esperto e inteligente. Mas temos um bom time. Vamos construir um bom jogo, porque temos um dos maiores treinadores do Brasil conosco. Acrescentou o dirigente. É isso galera, fiquem ligados. Hoje tem live Ronaldo Granata em 60 minutos com Afonso Alberto. Não perca, às 21h15. Um abraço e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho